Bajapeta em Karinane, Bajatumita em Takumimemem pelo menos nos conhecimentos. Então, eu vou falar que o nosso pai não tem. Então, eu vou falar que o pai não tem. Eu vou falar que o pai não tem. Eu vou falar que o pai não tem. O meu nome é, na língua Wari, do povo subgrupo Uruaram, Uruauxai. Sou filho do Kumimemem, rio Igarapelaje. Kumimemem é a vida para os povos originários do meu povo. É ali que habitam os nossos espíritos. Kumimemem é a sagrada. Kumimemem é ali que nós alimentamos todos os seres. O município de Guairmirim, estado de Rondônia, ganhou esse nome. Aowina. Aowina. A linguagem. A linguagem é criadora de mundos. Essa fala de Francisco na língua originária quer dizer muito mais sobre os direitos da natureza do que o texto de lei pode fazer. Quem defende os direitos da natureza sabe que natureza, rio, floresta, oceano, se escreve com a inicial maiúscula. Sabe que natureza é um conceito criado por linguagem não indígena. Para defender os direitos da natureza, é preciso renunciar. Renunciar à ideia de que tudo é passível de uso. De que temos o falso direito de usar o meio ambiente, mesmo que de maneira sustentável. Renunciar a essa perspectiva utilitarista e patrimonialista, sobretudo. Reconhecer os direitos da natureza. Os direitos da natureza nos convida a resgatar as relações em harmonia. A resgatar as relações entre seres humanos e não humanos na Terra e com a própria Terra. Eu não tinha consciência disso. Foi com as pesquisas de doutorado sobre mudanças climáticas que o que estava no meu coração, no meu espírito, pôde vir à minha mente, à minha consciência. Eu comecei então a fazer, como missão mesmo, uma interlocução, uma conexão entre o movimento global sobre os direitos da natureza e o Brasil. Esse movimento global se inicia na Constituição Federal do Equador em 2008. E logo depois com a criação do programa Harmonia com a Natureza na ONU. Hoje, nós somos mais de 40 países que reconhecem em mais de 300 leis e casos judiciais os direitos da natureza. Com especial atenção, as águas. E até que chegou ao Comimemém com Francisco. Nós continuamos fazendo essa ponte entre esse movimento global e o Brasil e já conseguimos articular o reconhecimento da lei que reconhece os direitos da natureza sempre feita no âmbito da Constituição Municipal, a lei orgânica, a lei maior do município, em cinco municípios brasileiros. Os primeiros foram Bonito e Pau d'Alho, no interior do Pernambuco. Em seguida, veio Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Depois veio o município de Serro, em Minas Gerais. E aí, mais recentemente, em 2023, o primeiro da região amazônica, Guajaramirim, com Francisco. Já fizemos também articulação em alguns estados do Brasil. Minas Gerais, Santa Catarina, Paraíba e o Pará. E, recentemente, começamos a articular uma proposta para a alteração da Constituição Federal, uma emenda à Constituição Federal, que amplie a dignidade que é reconhecida hoje apenas à pessoa humana para todos os demais seres, humanos e além humanos. No âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos no STJ o reconhecimento da dignidade da pessoa desse papagaio, o verdinho que está aí no meu ombro. Nós fomos até lá para entrevistá-lo e saber dele o que ele estava achando disso tudo. Até que chegamos em Guajaramirim. Guajaramirim é o primeiro município da região amazônica, como eu disse, e é também o primeiro município que veio de proposta de autoria de um vereador indígena. É o município que acolheu a lei que reconhece os direitos do primeiro rio no Brasil, seguindo os exemplos de outros rios no mundo. E para contar sobre esse processo, ninguém melhor do que Francisco. A Wina, Francisco? Sim, vou falar na língua, novamente. Quando nós construímos uma proposta dentro da comunidade terra indígena, igarapelagem, onde foram convidados a participação dos lideranças indígenas, sabedores tradicionais, mulheres artesãs, e participação dos pescadores, participação dos extrativistas, ONGs, e convida com a presença da doutora Vanessa, onde nós discutimos várias discussões dentro da tese de igarapelagem. Depois, fizemos audiências públicas na Casa de Leis, no município de Guaramirim. Como parlamento indígena, assumi-se compromisso com muitas vozes, com muitas lutas, onde foi aprovado, com unanimidade, o projeto do Lei Rio Comimemem. Primeiro passo, não é fácil, de... Criamos também a ministra, dentro da Casa, Comissão dos Povos Originários. Foi uma decreto, depois alterei a lei orgânica do município, que trata sobre o direito dos rios, e depois, enfim, criei o projeto de lei Comimemem, que foi aprovado. Nós fizemos uma grande mobilização dentro das terras indígenas da igarapelagem. E isso vai ficar na história. A luta não vai parar por aqui. Vai dar, sempre vai dar continuidade, enquanto os povos originários estão resistentes. A Uina. A Uina, Francisco. Pois bem, as sementes dessas frutas do rio Comimemem, o rio de água de frutas, já se espalhou pelo Brasil. Agora, outras pessoas, outras mãos, corações, têm trabalhado na propositura de leis que reconhecem direitos da natureza em regiões ou seres. Assim como o fizemos nós. Esse é um convite para vocês. Nós somos mais de 5.500 municípios no Brasil. Se cada um de nós puder levar a mensagem do reconhecimento dos direitos da natureza, em qualquer que seja o nível, nas suas regiões, com certeza a gente conseguirá mudar esse paradigma egocêntrico para um paradigma policêntrico que inclua a tudo e a todes. Basta que sonhemos. Basta que sejamos pessoas sonhadoras como eu, Francisco e o Iremar Ferreira, que está aqui um grande mobilizador dessa iniciativa. Eu continuo sonhando. E é por isso que eu vou aproveitar a presença e que muito me honra de estar junto no mesmo auditório com a ministra Marina Silva para dizer que a gente precisa levar essa pauta para o Ministério do Meio Ambiente. Vocês devem estar se perguntando, mas o que significam os direitos da natureza na prática? Bem, qual vai ser o esforço de cada um para poder promover mais uma lei ambiental? Não se trata de mais uma lei ambiental, até porque não é uma lei ambiental. É uma lei que definitivamente reinclui os seres humanos nessa equação. Eu poderia dizer para vocês que nós temos desdobramentos concretos no próprio caso de Guajaraminim, do Rio Comimemém, com a instalação de uma nova instância de escuta dentro dos poderes decisórios, que é o Comitê Guardião. A lei instituiu um Comitê Guardião que vai falar pelo Rio. É a voz do Rio. Vai participar, portanto, dessas decisões. Podia falar também do desdobramento do primeiro município bonito em Pernambuco, que foi a promulgação do plano de agroecologia da região, fazendo uma mudança substancial na agricultura local e fomentando a economia solidária com os pequenos agricultores. Mas, como eu disse no início, a linguagem é criadora de novos mundos. Basta que acreditemos que é possível criar novos mundos. A lei que reconhece os direitos da natureza contém em seu texto expressões descolonizadas, pura poesia, palavras que têm maior capacidade de adentrar ao espírito humano. Nós, da Mapas, auxiliamos nesse processo. Podemos, sim, estar com vocês nesses desafios inúmeros que existem. Mas eu posso afirmar que nós estamos com muita energia para apoiar e sonhar junto. A história conta que nós já tivemos que reconhecer os direitos de pessoas escravizadas. Já tivemos que reconhecer direitos das mulheres. Agora chegou a vez de reconhecermos os direitos dos seres da natureza além humanos. Muito obrigada. A Wina!